O bairro Lourival Parente fica na zona sul de Teresina. Por aqui, o medo que os moradores têm da violência não é diferente das demais regiões da cidade. Quem me põe mais sentar na porta de casa que o bandido vem e assalta. Está horrível aqui. A casa desta senhora é cercada com grades. Mesmo assim, foi invadida por bandidos. A corrente dá um suporte na segurança. Na hora a gente não viu. Minha mãe estava dormindo. Mas ela ouviu um barulho de madrugada, só que ela não abriu a porta porque meu pai não estava aqui, estava viajando. E quando ela levantou pela manhã, essa parte aqui da grade, ela estava fora do trilho. E a bicicleta que estava aqui, eles se levaram. Tinha a bicicleta e uma caixa de ferramenta que meu irmão mexe com ar-condicionado. É por isso que hoje o portão está no cadeado. Cadeado, com a corrente. O alvo da vez foi a Estalan House, na rua Alberto Leal Nunes, ou rua 8, como é mais conhecida. Quatro bandidos chegam neste carro branco. Um assaltante desce do veículo e entra no estabelecimento. Olha o movimento, anuncia o assalto e chama outros dois comparsas. Armados, eles fazem um arrastão nos clientes. Em seguida, vão até a outra sala. Rendem os clientes que ficam no chão. Enquanto isso, retiram os videogames e as TVs. Um deles retorna para a primeira sala. Manda todos desligarem os computadores. E também os clientes são obrigados a ficar no chão. Os bandidos começam a sair com quatro videogames, três TVs de plasma, dinheiro e celulares. Os bandidos colocam tudo no carro e vão embora. A ação criminosa durou cerca de sete minutos. Esta é a segunda vez que a Lan House é assaltada. O prejuízo agora gira em torno de 10 mil reais. Os aparelhos eletrônicos estavam trancados nestes recipientes, que agora estão vazios. A dona da Lan House está com medo. Eles xingavam, chamavam todo mundo de vagabundo, humilhavam, chutavam, jogavam a cadeira em cima dos clientes. Deram um bateiro nos clientes. Fica com medo de continuar com o ramo? Com certeza, a gente fica com medo. Com certeza, qual é a segurança que a gente vai ter, né? Diante de tudo isso aí. Revolta, indignação, angústia, impotência, tudo isso aí. Porque você trabalha para adquirir seus bens, suas coisas. E você vê no piscar de óleo, questão de minuto, esses delinquentes tiraram tudo de você. É revoltante. O décimo distrito policial investiga o caso. Entrei em contato com o investigador aqui da delegacia do décimo DP e solicitei que ele prontamente começasse a coletar informações sobre esse crime de roubo.